Música Uma pessoa que sofre de uma doença crônica é como uma área inundada pela maré alta, pois quando o mar fica alto, causa danos, mas quando a maré baixa novamente, não se pode consertar tudo. A próxima maré se levará sobre um solo mais enfraquecido e com isso os danos serão ainda maiores. Cada vez será pior que a última. Dessa forma, com o tempo, o risco de ter mais dificuldade para manipular objetos ou mover-se aumenta a ponto de atrapalhar a vida pessoal, profissional e social dos pacientes. Não podemos evitar que a maré suba, mas podemos tomar atitudes que minimizem os danos. A artrite reumatoide é uma doença crônica. Ela progride através das crises. Cada crise danifica as articulações. O efeito de uma crise pode ser reduzido, assim como o risco dela acontecer. Mesmo quando está tudo bem e não há sintomas, deve-se continuar o tratamento, que passa a ser preventivo. Não podemos saber quando uma crise acontecerá. Então, precisamos estar sempre protegidos e, às vezes, tomar o medicamento mesmo quando está tudo bem. Quando sofremos de artrite reumatoide, tomamos as medicações para nos sentirmos melhores quando as coisas estão ruins. Tomamos as medicações quando as coisas estão mais ou menos, para evitar que piorem. E até mesmo quando as coisas estão um pouco melhores, para fazer com que continuem assim. E até mesmo quando as coisas estão mais ou menos, para fazer com que continuem a 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 fazer com que continuem